O que vai chegar em casa? Eu quero abrir a porta Pra onde você mora? Pra onde você foi morar? Pra onde foi? Eu quero estar de fora Pra onde está você? Eu vou te ir embora Eu devendo chegar e agora eu sei Eu sei, eu vou ir embora Eu quero você de volta pra mim A minha boca é igual ao que eu nunca mais sei A boca é nunca igual Eu nunca mais sei A boca é igual ao que eu não se pede Não se repete A boca é igual ao que eu não se pede A boca é igual ao que eu não se pede Não se repete Amor Você vai chegar em casa? Eu quero abrir a porta Pra onde você mora? Pra onde você foi morar? Aonde foi? Eu quero estar de fora Aonde está você? Eu vou te ir embora Eu devendo chegar e agora eu sei Eu sei que eu fui embora Eu quero você de volta pra mim A boca é igual ao que eu nunca mais Quis querer? A boca é igual ao que eu nunca fiz A boca é igual ao que eu nunca mais como que vai no nunca, 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 nunca mais não want a vir àебiva a vildo, nunca, 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 nunca mais Amém. A minha alma tá armada e apontada para a cara do meu cincelo. A minha alma tá armada e apontada para a cara do meu cincelo. Amém. A minha alma tá armada e apontada para a cara do meu cincelo. A minha alma tá armada e apontada para o meu cincelo. E a alma da armada Enfogada para cá do céu Vai, Senhor 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 Mas se eu falo pra mim, eu não quero conservar pra ter paciência Mas se eu falo pra mim, eu não quero conservar pra ter paciência Mas se eu falo pra mim, eu não quero conservar pra ter paciência Mas disso é inf stuff baro no céu e expressa prisão Me dá pra mim e beijo de vibe de fila Mas se eu falo pra mim, ele tem de rod a minha vida num futuro júlia no futuro júlia Criança A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu quero uma frase 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho